Olá Sr. Telespectador, bem-vindo à 2ª Eliminatória do Torneio de Exércitos. Esta 1ª Batalha da 2ª Eliminatória tem os Romanos frente aos Persas. Os Romanos que derrotaram os Guerreiros Chiclete na 1ª Eliminatória e os Persas que derrotaram os Footmen da Idade Média. Vamos ver o que é que acontece aqui. Os Romanos têm escudos enormes, têm uma proteção melhor, são mais organizados. Os Persas andam ali tipo moscas à solta. Vamos ver se é a melhor armadura, a melhor defesa e organização que vence ou se é um exército mais solto, orgânico e imprevisível que vence. Até agora estava bastante equilibrado. Os Romanos fazem fila indiana. para dar-me o vizinho aos Persas, que são muitos, são imensos. Aqui os Persas parece que estão quase a conseguir começar a cercar os Romanos pelo lado esquerdo. Está ali um Persa, não sabe bem onde é que está. Eu acho que ele está bêbado, senhor telespectador. Há um Persa bêbado no exército. É o fim. Daqui parece que há mais Romanos. Ali o lado esquerdo... A mancha está bastante parecida, até parecia que eram os Persas que estavam a vencer, ao bocado. Muito equilibrado. Os Romanos começam aqui a cercar os Persas pelo lado esquerdo, seu telespectador. Pode ser perigoso. A lua começa a formar-se e é romana. Aqui Persas que estão bêbados, não sabem para onde é que são de virar. É para a frente, é para a frente. O que estás a fazer? E os Romanos estão a vencer. Muito provavelmente os Romanos vão vencer esta batalha e passar às meias finais. Os Persas estão a começar a ser cercados. Os Romanos implacáveis, organizados, aqueles escudos enormes que são um grande obstáculo a atravessar para chegar ao soldado no frio. Mas acho que o problema dos Persas é que andaram beber de água e raro. Esta malta não está bem. Estão virados para o adversário. Temos penas ridículas nos elmos. E os Romanos já estão a cercar os Persas. Já se está a fazer a lua. Os Persas são cada vez menos. Está uma batalha equilibrada, mas os Romanos vão vencer isto. É equilibrado, mas os Persas acho que não vou ter hipótese. Cá está. Faltam para aí dois ou três Persas. Bem, mais. Três, quatro Persas. Estão quase os Romanos. O último Persa. Não perca no cinema brevemente. E vai para o caraças. Já está. Já está. Os Romanos vencem. Passam aos meias finais. Obrigado, senhor telespectador, por ter visto mais uma batalha. Até a próxima. Bacalhau. Is now. Tchau. Tchau. Tchau.